Se quiser bom tempo amanhã Se quiser bom tempo amanhã Eu vou Mas se for reserva chover Mas se for reserva chover Não vou Tira a maricotinha Que eu mandei dizer Que eu não tô Não tô Não tô Uma chuvinha redinha Cotinha aí Piorou Não tô Nem tô Nem tô Nem tô Se quiser bom tempo amanhã Se quiser bom tempo amanhã Eu vou Mas se for reserva chover Mas se for reserva chover Mas se for reserva chover Se for reserva chover Não tô Se for reserva chover Não tô Não tô Não tô Não tô Não tô Se for reserva chover Não tô Que eu não estou Se for reserva chover Se for reserva chover Não tô Se for reserva chover Não dólares Não tchau Não tô Obrigado.